Olá, meus amigos! Estamos de volta com a leitura do livro Pensamento e Vida, uma psicografia de Chico Xavier e um livro escrito pelo Espírito de Emmanuel. Estamos no capítulo 27, no qual ele fala sobre obsessão. Gente, esse capítulo é uma lição de vida toda nele. Olha só. Observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. Fenômeno de reflexão pura e simples não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos, porque, na essência, muita vez aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos feios invisíveis da sugestão. A mente que se dirige à outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se, porquanto, ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. E, se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encadeamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver, agindo e reagindo um sobre o outro. Não há, por isto, obsessão unilateral. Toda a ocorrência desta espécie se nutre à base de intercâmbio mais ou menos completo. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para o outro, em regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão, de vez que se afastam da justa realidade para o circuito de sombra em que entregam a mútuo fascínio. É o mesmo que se verifica com a pedra, quando em serviço de gravação, quanto mais repetida a passagem do buril, mais entranhado o sulco destinado a perpetuar a minudência da imagem. Lembremos-nos ainda do disco comum em cujas reentrâncias sutis permanecem os sons fixados para a repetição à nossa vontade. Muita vez, a mente obsidiada se assemelha à chapa de ebonite, arquivando ordens e avisos do obsessor, notadamente durante o sono habitual, quando liberamos os próprios reflexos, sem o controle da nossa consciência de limiar. Ordens e avisos que a pessoa obsessa atende de modo quase automático para qual o instrumento passivo da experiência magnética no cumprimento de sugestões pós-hipnóticas. Quanto mais nos rendamos a essa ou aquela ideia, no ímã de nós mesmos, com maior força nos convertemos nela, a expressar-lhe os desígnios. É assim que se formam estranhos desequilíbrios, que em muitas circunstâncias concretizam moléstia e desalento, aflição e loucura, quando não plasmam a crueldade e a morte. Toda obsessão começa pelo debucho vago do pensamento alheio que nos visita oculto. Hoje é um pingo de sombra, amanhã linha firme para depois fazer-se um painel vigoroso do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Urge, pois, que saibamos fugir desassombrados aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso de nossa vida, em sombra, pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal que, em nos vampirizando, estende sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Dar novo pasto à mente, pelo estudo que eleve e consagrar-se em paz ao serviço incessante é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas, pois que, na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, avançando, por fim, da cegueira mental para a divina luz da divina visão. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura tanto quanto eu. Um beijo grande, Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau.